Quando você coloca o lixo para fora de casa, para para pensar que você pode estar colocando em risco a vida de diversas pessoas? Ou além disso, o que é sustento para muitas famílias? É sobre isso que a gente conversa a partir de agora. Já teve acidente? Já, já teve acidente de vidros. Ele acidentou num saco com ponta de vidro. Assim foi o acidente do funcionário que faz coleta de caminhão. As meninas que trabalham na seleção contam que já se cortaram muito com caquinhos de vidro colocados nas sacolas. Mas, infelizmente, não para por aí. A gente está pedindo mais a colaboração da população para separar mais o lixo. Não botar seringa que se deu um colega nosso travando a mão, teve que ir para a ufa. Ainda bem que não aconteceu nada, né? Deu tudo certo com ele, né? E são materiais que não são recicláveis? Seringa e agulha jamais, assim como máscara também? Sim, um monte também. Um monte de máscara. A gente tira na esteira máscara e também vem. A gente pede mais a colaboração da população. É que eu estou mostrando, né? Que vem um monte. Eu tenho um litro para provar que vem mesmo. A coordenadora conta que estes são os objetos perigosos. Mas, além de muita máscara suja, eles se deparam com o que não tem nada de reciclável. Papel higiênico, cocô de cachorro. E esses setos que vêm na mesa para a gente reciclar, né? Os materiais mais comuns encontrados no lixo urbano e que podem ser reciclados são Plásticos, garrafas, embalagens de produtos de limpeza, potes de cremes, xampus, tubos e canos, brinquedos, sacos, sacolas e saquinhos de leite, isopor, alumínio, latinhas, esquadrias e molduras de quadros, materiais ferrosos, molas e latas, papel e papelão, jornais, revistas, impressos em geral, papel, embalagens longa vida, vidro, frascos, garrafas, vidros de conserva. Quem mora em Cachoeira do Sul pode descartar todos estes itens na Cocari. Pode prazer chegar aqui? Sim, isso aí. E o endereço? Marcílio Dias, 1837, bairro Santa Helena. O horário de funcionamento? Das 8h às 12h, das 13h às 17h. Quem não possui meio de transporte pode agendar a coleta pelo telefone. Combina com nós aqui, é isso aí, dá o endereço e nós coletamos. Qual é o seu telefone para contar? 998-333-755. Liga a agenda? Sim, dá o endereço e coletamos. Além do vidro, vocês recebem todos os outros materiais recicláveis? Sim, todos. Papéis, isopores, prásticos, alumínios, cobras, todo esse material. Tudo é muito bem-vindo. Mais crédito, geração de dinheiro, geração de caixa. Quantas famílias sobrevivem dessa coleta aqui? Aqui é 20 sócios cooperados. E cada um depende, cada um tem 13 na família, 4, 5, depende da família. Cada sócio ganha cerca de R$ 1.100 por mês. Tem que entrar material para fazer essa partilha ser alta. Cada tipo de material é vendido separadamente. No caso do vidro, a compra acontece quando a cooperativa junta 6 toneladas. Cada quilo é vendido por R$ 0,05. É variável, às vezes é rápido, às vezes não é rápido. Mas geralmente é 30 e poucos dias, já temos 6 toneladas. 30 dias. Só que o vidro quebrado, além de oferecer risco, não tem como ser transportado. Seu Paulo mostra que o vidro que vai ser vendido para ser recolhido pela empresa compradora precisa estar ensacado como este monte. E faz um apelo. O que seria útil para vocês hoje colocarem esse vidro? Um contêiner. Um contêiner que seja rápido para o vidro quebrado. Aí sim. Um contêiner. Que pudesse ficar aqui dentro do pavilhão? Sim, sim. Aí jogava tudo ali para dentro? O sucato do vidro quebrado ali dentro, levava, enchia, levava e deixava outro. Sempre substituição. Porque lá na indústria ele é todo moído. Lá sim que haverá pó. Todas essas garrafas que a gente vê aqui são transportadas inteiras, mas chegando no... Lá é trituração. Tudo é triturado. Tudo vira pó. Se conseguissem transportar teria o mesmo valor de 5 centavos o quilo? O mesmo valor. Vou colocar o mesmo valor. Obrigado.